E vamos começar colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e um pacotinho de suco tangue sabor limão vou bater aqui por uns dois minutinhos até que fique tudo bem homogêneo para essa sobremesa eu vou utilizar esse potinho aqui, a medida dele é de 110 ml aqui já está prontinho pessoal, não precisa nem de geladeira para pegar a consistência você só leva para a geladeira para que ele fique geladinho e para manter ele gelado mas a consistência já está excelente, vou passar as informações para vocês então cada potinho desse tem um preço de custo para mim de R$ 2,25 a sugestão do preço de venda eu sugiro que você venda por R$ 5,00, R$ 6,00, está um bom preço dá para você lucrar bastante e seu cliente ficar bem satisfeito a conservação é em geladeira e a validade até 7 dias conservado na geladeira então é isso, espero ter ajudado, espero que tenham gostado dessa sugestão de face venda de hoje eu vou ficar aqui saboreando um para vocês verem a consistência que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender e onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito próspero, muito abençoado se você gostou, não esquece de me ajudar clicando no botãozinho gostei e deixando aquele super joinha que é muito importante para o crescimento do canal muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, tchau tchau